De acordo com a PM, dezenas de caixas com medicamentos fitoterápicos falsificados foram localizados em um galpão, anexo a uma fábrica clandestina de pólvora. A apreensão foi na região da Fazenda Bom Sucesso, zona rural de Santo Antônio do Monte. Trata-se de uma fábrica clandestina de produção de diversos medicamentos, xaropes, brócolis, todo tipo de medicamento supostamente natural, né, e tudo funcionava em péssimas condições de higiene, inclusive no local onde nós, no galpão onde nós encontramos esses medicamentos, a poucos metros de onde eram produzidos os xaropes, os medicamentos, os brócolis, também havia presença, inclusive, de pólvora. Então, é a fabricação de produtos realmente dentro de todos os tipos de irregularidades possíveis, evidentemente, sem nenhum tipo de autorização da Anvisa, e também sem nenhum tipo de acompanhamento de um profissional da área de química, para que isso pudesse realmente ser feito da forma correta que deveria ser. Uma pessoa foi presa no local. Ele nos acompanha para o registro de dois boletins de ocorrência. O primeiro, referente ao dos crimes relacionados à fábrica clandestina de pólvora, e a segunda ocorrência, referente a crimes contra a saúde pública.